A pandemia fez o mercado de games crescer. Com o isolamento social, os brasileiros passaram a gastar mais dinheiro com jogos eletrônicos. Agora as empresas estão em busca de profissionais para suprir a demanda pela mão de obra qualificada. Pra você pode até parecer coisa de criança. Mas para Humberto, jogar videogame é uma forma de relaxar e se conectar com gente do mundo inteiro. O que, vamos combinar, né? Tá difícil durante a pandemia. Antes eu não jogava todos os dias, né? Hoje em dia eu já, sempre quando eu termino meu trabalho, ali pela noite, eu vou lá, começo a jogar. Jogo três, quatro horas, quando eu vejo já tá na hora de dormir. Humberto é um dos 67 milhões de brasileiros apaixonados por videogame. A maioria está na mesma faixa etária do que ele. Em média, 30 anos. E sabe o que leva tantos adultos pra frente da telinha? Diversão e passatempo. Principalmente agora, durante a quarentena. Durante a pandemia, a gente percebeu que pelo menos três ou quatro horas diárias se tornaram o número de horas dessa galera que é mais apaixonada, que é mais aficionada, que vive realmente e conseguiu, né? Digamos que espairecer em meio a um momento que não é feliz, um momento que não é agradável, que a gente ouve muitas notícias ruins por aí. Além de jogar mais, o brasileiro investiu mais nessa diversão. Com mais tempo dentro de casa, ele aqueceu o mercado comprando jogos e até acessórios mais modernos. Essa mudança de comportamento mexeu com o mercado dos games. Para atender a alta demanda, a indústria brasileira quer investir no desenvolvimento de novos jogos. Pra isso, até abriu mais vagas de trabalho bem em meio à pandemia. Mas luta agora para encontrar mão de obra e preencher as lacunas que estão abertas. Há mais vagas abertas do que profissionais pra preenchê-los. Essa é uma realidade. Quem joga hoje tem o sonho de poder trabalhar com games. E as duas grandes oportunidades pra quem quer trabalhar com games são se tornar um jogador profissional, algo que muitos brasileiros têm conseguido, e acabam se tornando também influenciadores. E por outro lado, se tornar um desenvolvedor de jogos, que também é outro mercado que cresce bastante aqui no Brasil.